Fala meus consagrados, beleza? Eu sou o Fábio Vinícius e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Apostas FC E hoje eu trago para vocês uma dúvida que muita gente tem em relação a Betfair E aí, a Betfair é uma casa de aposta? Não é? Tem casa de apostas? Bom, solta a vinheta aí e vamos ver aqui no site se tem ou não tem Então é isso meus consagrados, já estou logado aqui na Betfair E a Betfair, o principal produto dela, ela é, vamos dizer assim, mais famosa, conhecida por conta da bolsa esportiva do Exchange Onde tem a possibilidade de comprar e vender suas probabilidades aqui em futebol ou em qualquer outro esporte Porém, a Betfair é uma plataforma gigantesca, ela tem vários e vários produtos Ela tem parte de pôquer, parte de bingo, cassino e sim, ela tem a parte de casa de apostas Bom, é aqui em esportes, se você não conhecia, a Betfair sim, também é uma casa de aposta Assim como a Bet365, como a Betmotion, como a Sportbetio, enfim, como qualquer outra casa de aposta A Betfair também conta com esse produto dentro da sua plataforma E com todas as facilidades para você entrar aí realizando o seu depósito como qualquer outra casa de aposta Ok? Então você clica aqui nessa aba de esportes e aí você dá na casa de apostas da Betfair Ela logicamente vai ter umas odds um pouco inferior ao Exchange Assim como outras casas de apostas também tem, mas ela tem boas odds sim Se a gente pegar um comparativo, por exemplo, esse jogo aqui do Chelsea O jogo do Chelsea está pagando uma vitória de 1.65 Na Bet365 está pagando 1.57 Já a vitória do Liverpool, lá está pagando um pouquinho acima 1.57 e aqui está 1.55 No fim das contas, a Betfair é melhor ou pior que outra casa? Eu só digo que ela é muito boa como qualquer outra casa que esteja aí no topo, como a Bet365 está Ela é muito boa em relação à odds Que eu acho que uma casa de aposta para ser boa tem que atender os seus requisitos Mas ela também tem que ser boa no atendimento, caso um dia você precise Ela precisa te dar facilidade na hora de entrar e sair da casa Então com o seu depósito e com o seu saque E também ela tem que ser segura Vamos supor que um dia você acerta uma múltipla Ou você cresce aí com o tempo dentro da casa de aposta E você desenvolve um dinheiro legal Então é muito importante que a casa de aposta seja segura Então esse é o ponto que eu defino se uma casa realmente é boa ou a casa não é Então como outras casas que são excelentes estão aí nas tops do mercado Que muita gente utiliza Com certeza a casa da Betfair é muito boa em relação à odds Você pode abrir um outro site como a Bet365 E fazer um comparativo Você vai ver que a Betfair muitas vezes vai estar uns ticks acima 2, 3, 5 ticks acima Também vai ter alguns jogos que você vai pegar Ela vai estar abaixo 1, 2, 3 ticks abaixo Mas o importante é que no longo prazo Se você pegar aí 100 jogos Colocar as vantagens e as desvantagens Vai ver que vai estar ali terminando basicamente igual em relação à odds E o importante é o que eu falei Ela ter qualidade, ter facilidade e ter segurança Então quais são os pontos aí que a Betfair se destaca Como casa de aposta tem aí seu diferencial Bom, eu gosto dessa proteção aqui de múltipla que ela tem É uma proteção aí bem bacana Que é em relação à múltipla garantida É um seguro, vamos dizer assim Que ela coloca diminuindo a sua cotação Mas oferecendo a oportunidade de você errar uma múltipla Eu inventei aqui essa múltipla agora, tá? Eu cliquei ali em qualquer mercado Então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco seleções A odd atual, a odd normal dela é de 71.93 Se você aplicar esse seguro aqui da Betfair A odd cai para 61.82 E o que isso significa Se você errar uma seleção Então vamos supor Nesse jogo aqui do real Não terminou empatado Mas você acertou os outros quatro jogos O seu dinheiro investido é devolvido Então se eu tivesse colocado 10 reais aqui E tivesse perdido em apenas um jogo E acertado os outros quatro Esses 10 reais aqui voltavam para mim Eu não perderia nada Então eu acho isso bem bacana A Betfair também tem uma outra ferramenta aqui dentro Que é na parte de criar apostas Então eu consigo fazer a criação de algumas apostas Então eu quero falar que o Manchester City vai vencer Eu quero colocar aqui Deixa eu ver O Gabriel Jesus vai marcar a qualquer momento E quero colocar que vai ter mais de 2.5 gols Então eu consigo fazer uma combinada dentro de um jogo só Ok? O que mais que a Betfair tem de interessante Que eu gosto bastante É em relação às promoções Que ela dá para quem já é cadastrado Assim como outras casas também dão Para incentivar o apostador a permanecer na casa Então várias vezes durante o ano Ela dá tipo 20 dias de apostas grátis 10 reais por dia para você apostar Jogos especiais ela te dá uma free bet lá para você apostar Enfim, ela oferece várias promoções aí Interessantes para você realizar suas apostas Para manter o cliente na casa Bom, esses são os principais pontos que eu gosto da Betfair E que eu acho válido você ter também aí como conta Uma casa de apostas Para você ter aí no seu leque de possibilidades Para você realizar o seu investimento E antes que eu me esqueça Aqui nos comentários vai estar fixado O link para você realizar o seu cadastro na Betfair E também ganhar um bônus aí de boas-vindas Então dá uma olhadinha aqui Faça seu cadastro caso você não tenha conta E aproveite aí as oportunidades que a Betfair tem Beleza, meus consagrados? Se você tem alguma dúvida sobre a Betfair Deixe aqui nos comentários Se você gostou do vídeo Deixe aquele like para fortalecer o trabalho E se inscreva no canal Tamo junto e vamos aos Grings E se inscreva no canal